Capa de Formosa Vou fazer um treinozinho aqui no terceiro Eu tinha achado uns miogos aí de 4 mais ou menos Minha média ficou 4.0 mesmo Então eu tava até subindo mais Aqui eu acho que eu tô subindo mais do que você Vou ficar de olho em quem tá perto pra ver quem tá subindo mais Se você ver que tá subindo menos, joga na pessoa que tá subindo melhor, entendeu? Não que tá mais alto, mas que tá subindo mais rápido Agora o que eu tô vendo aqui é essa estrada O que a gente tá ensinando na verdade é o Dante Busk, né? Mas a melhor linha eu acho que é a gente jogar lá pra outra Agora Aproveitar que a gente tá quase na base aqui Mas a primeira gente chega, vamos ver se é isso aí Positivo, isso mesmo Um que vem é bem facinho de pouso E vai mais ou menos no caminho já, né? Não, prazer, né? Que saúde é perigoso Não, prazer, né? E vai mais prazer Não, prazer E vai mais se é isso aí Accompessar Aê, Guilherme! Show de bola, treininho aí pro Brasileiro, vamo que vamo!